Olá, no programa de hoje vamos falar um pouco sobre os DJs, sigla que em português significa disco jockey. A profissão que surgiu há décadas tem ganhado cada vez mais destaque no cenário musical. Por volta dos anos 50, os DJs saíram das rádios e começaram a ganhar as ruas, contribuindo também para o surgimento de diversos ritmos como o próprio hip hop e a discotecária. Começa agora o quadro Outros Saberes do FMT.ciencia e o nosso entrevistado de hoje é o DJ Rafael Canciano. Ser um DJ é mais do que uma profissão, é amor mesmo. Um cara que anima as festas e ele tem que botar a pista para dançar. O DJ não tem a função de tocar todas as músicas, agradar todos os públicos. Que nem no meu caso eu tenho um estilo próprio que eu faço, que é o housing. Porém eu tenho várias influências, eu gosto de fazer outras coisas também. O DJ no Brasil hoje cresceu muito. Antigamente eles falavam que tinha muito mais casas noturnas do que DJs. Hoje tem muito mais DJs do que casas noturnas. E os DJs do Brasil passaram a ser respeitados também. Tanto aqui quanto fora. Não tem só essa coisa de vangloriar só os DJs de fora. É DJ gringo? Vamos todo mundo ver. Hoje tem muita gente batendo palma pra DJs brasileiros. E não só aqui no Brasil, no exterior também. Eu acho que pra todo mundo começa assim, como um interesse, passa a ser um hobby. E se a pessoa for mais a fundo, vira profissão. E mais do que tudo isso daí, é paixão. Eu sei que no Brasil é um senhorzinho que chama Oswaldo. Ele fazia bailes. Assim como hoje tem bailinhos de... Hoje já não existe mais esse tipo de baile, né? Mas aquela coisa que você vê em filme, né? De ir casar ou essa coisa de... Às vezes que aparece em baile de formatura. Que era um senhorzinho que ele levava os toca-discos e uma mesa de som. E aí chegando lá, ele fazia. Ele colocava as músicas na época. O pessoal dançava Nat King Cole, Frank Sinatra, Tony Bennett. Essas eram as músicas da época. E o pessoal... E diferente de hoje, naquela época, eles gostavam que o DJ parava a música, né? Então paravam, trocavam de casais e aí eles voltavam a dançar. O equipamento que o DJ usa, né? Depende do DJ, né? Tem DJs que tocam com vinil, tem DJs que tocam com a CDJ, tem DJs que usam controladoras, né? No meu caso, eu uso a CDJ, né? Que aqui a gente tem um par de CDJ e um mixer. Ele é o que tem de mais moderno no mercado hoje. E ele é um equipamento universal. Todos os melhores clubes do mundo, hoje, vão usar esse tipo de equipamento aqui. As maiores dificuldades, eu acho que, é você se inserir no mercado, né? Pra você começar a ter contratantes é uma coisa difícil. Hoje, né? Antigamente, que nem eu tinha falado, antigamente tinha muito mais clubs do que DJs. Hoje tem muito mais DJs do que clubs. Então, os DJs disputam os clubs. É, o equipamento básico mesmo do DJs são dois decks, né? Que pode ser ou a CDJ ou o toca disco, né? E o mixer, que ele vai casar, que a gente fala, né? Uma música com a outra, que é a mixagem, né? Que ele vai... Nunca vai deixar a música parar. Pra quem deseja começar, uma das principais dicas, eu acho que é você conhecer o som que você vai querer tocar, né? Procura saber sobre outro gênero, porque saber nunca é demais e todo mundo gosta de contratar alguém que é bem, sabe do que ele tá fazendo, né? Então, eu sou da seguinte opinião, né? Você consegue trabalhar fazendo o que você gosta, se de fato você se dedicar àquilo. É, galera. Para ser um DJ de destaque nessa cena musical que é cada vez mais concorrida, vale a dica de se investir pesado em formação musical. Muito mais do que gostar de música, é preciso respeitar a profissão. Por isso, parabéns pelo trabalho, Rafael! Se você curtiu o programa e a trilha sonora diferente que rolou hoje, é só acessar o youtube.com.ufmtciencia Lá você pode acessar um link com mais trabalhos do DJ Rafael Cancian e outras produções da TV Universidade. Até mais!